Hoje eu vim desmascarar a farsa dos hospitais de campanha de Geraldo Júlio. Prepare-se aí você pra ver o seu dinheiro descendo pelo ralo. Olha aí, meu povo de Pernambuco. Essas imagens são de hoje, viu? Observe bem a enorme quantidade de leitos vazios. Mais uma vez eu estive visitando diversos hospitais de campanha no Recife. E o que eu pude ver foram números desencontrados daquilo que o governo e a prefeitura do Recife vem divulgando. E não é de hoje, você sabe, você que nos acompanha, que eu venho denunciando isso. Eu venho denunciando desde o começo da pandemia. Eu revelei imagens de leitos vazios e eu fui até acusada pelos defensores do governo de propagar fake. Só que hoje não há mais como esconder. A deputada Clarissa Tercio postou um vídeo mostrando vários leitos vazios. Pra você ter uma ideia, no hospital que chamam de Provisório 1, lá na Rua da Aurora, nós constatamos que dos 100 leitos providenciados para a UTI em toda a pandemia, apenas 32 leitos estão funcionando. Pessoas morreram à espera de um leito de UTI. E só nesse hospital, 68 leitos permaneceram sem funcionar até hoje. Alguma coisa está errada, porque foram 650 milhões de reais gastos nessa pandemia. E a desculpa é sempre a mesma, que não tem respiradores. E nem vai ter se continuarem procurando respirador em loja de cachorro. Esse absurdo aí você conheceu e ficou na história. Essa vergonha marcou a história do Recife a nível nacional. Então acompanha aqui comigo. Dos hospitais visitados, eu quero chamar sua atenção pra dois. Hospital Provisório 1, na Rua da Aurora, 68 leitos inoperantes. No Hospital Provisório 3, em Biribeira, 54 leitos inoperantes. Veja só, dos 180 leitos de UTI nesses dois hospitais, 122 estão inoperantes. Ou seja, quase 70% dos leitos sem funcionar. Quantas pessoas morreram esperando UTI? Todos nós queremos saber, de fato. E agora, pra finalizar, vai uma pergunta especial ao prefeito do Recife. E aí, prefeito Geraldo Júnior, vai divulgar pro povo onde está o dinheiro que você recebeu pra gerir os hospitais de combate ao Covid-19 no Recife? Ou vai esperar a Polícia Federal pra responder? O povo quer resposta. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.